Se dia 19 voltar agora e acabar com o contrato, dia 19 já tem que abrir a cancela. Se não abrir a cancela, Rafael, eu vou te falar que eu vou com a polícia a partir do dia 20 e vou abrir a cancela lá em Minas Gerais. Essas empresas como essa que eu estou te falando aqui, não vai fazer a hora mais com a cara do povo. Chega de fazer a hora com a cara do povo. E eu vou falar novamente, se dia 19 vocês não notificarem, eu no dia 20 nem que eu vou preso, mas a gente vai abrir a cancela lá. Então, eu queria a resposta de V. Exª. E é esse debate que está sendo travado hoje em dia com a NTT, Ministério dos Transportes, concessionária e o DENIT participando, por quê? Se a conclusão for por não renovar por mais seis meses, o DENIT vai assumir o trecho. O DENIT assumindo, não tem a dúvida, é cancela levantada, não tem DENIT operando rodovia. Não é o que está na mesa hoje, o que está na mesa hoje por parte do governo, até por orientação do Ministério dos Transportes, e a gente achar alguma solução, até mesmo a concessionária se sacrificando um pouco mais para ficar por mais seis meses, sacrificar, o que eu quero dizer, ela mesmo cobrando essa tarifa... Com todo respeito, ela não faz sacrifício, não. Vai ver o lucro que ela teve durante o ano. Você não gosta de falar o que ela está fazendo. Quem faz sacrifício é um cidadão que tem que pagar R$7,00, uma tarifa para passar. Muitas das vezes não tem duplicação e está cheio de buraco. O sacrifício é do povo, não é da empresa, não. Olha o lucro que ela teve. Se tivesse ruim, ela já tinha saído há muito tempo. Então para de bajular a empresa e bajula o povo, pelo amor de Deus.